Não vai faltar amor, não vai faltar tudo Se você chorar a família inteira Tão ansiosa pra você chegar A criança da família Todo mundo já te anda Já tem vovó, uma coruja O vovó pra brincar De luz e de luz Talvez eu sinto um presente do céu Uma luz tão bela Seja bem-vinda, Gabriela Não vai faltar amor Não vai faltar amor Se você chorar a família inteira Tão ansiosa pra você chegar A criança da família Todo mundo já te anda Já tem vovó, uma coruja O vovó pra brincar De luz e de luz da paz De luz e de luz Eu sinto um presente do céu Uma luz inteira Seja bem-vinda, Gabriela E a luz e de luz da paz É a luz e de luz da paz E a luz e de luz da paz E a luz e de luz do céu Vem-vinda a luz da paz